No dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente E talvez num arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência Cantando no tom Milhões de mundos e universos Tão reais quanto a nossa imaginação Passava um colo, um carinho E o remédio era a vez de proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia E acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido